Eu sou a Filipe Francisco, sou coreógrafa e estou no CCB com a Companhia Maior. Vamos estrear o espetáculo Força no dia 12 de novembro, que vai ficar em cena até dia 15. Este espetáculo foi ensaiado durante dois meses, num processo de criação muito intensa de improvisações para chegarmos ao espetáculo final. E é esta a apresentação com o público. É um espetáculo que fala da força, da força que precisamos para caminhar juntos, da força dos afetos, da força que está em cada um de nós, no corpo, na mente. Estas pessoas querem falar do aqui e do agora.